Hoje trago-vos uma opinião sobre o primeiro thriller que eu li para a September Trails, que foi o Black Eye Susan, da Julia Heberlin, já estava a dizer logo o apelido da senhora, que vai estar muito acelerada. Em português o livro chama-se O que viram as flores e foi editado pela Bertrand em 2017. Eu li este livro em conjunto com a Dora do canal Books and Movies, a Cristina do canal Books and Beers, a Isa do canal Jardim de Mil Histórias e Lúcia, que não tem canal, mas é assíduo aqui no Booktube. Este livro, como é que eu ia dizer? A experiência de leitura foi diferente para cada uma de nós e houve pessoas que gostaram mais do livro do que outras. Eu talvez tenha sido uma das pessoas que no final do livro tenha gostado mais dele do que outras pessoas e já irei passar a explicar o porquê. Este livro está dividido em três partes e porquê é que é relevante eu falar nisto? Porque a primeira parte estava-me a custar imenso. Nós lemos este livro essencialmente durante uma semana, houve pessoas que lhe eram mais depressa, outras que lhe eram mais devagar. Eu na altura li 3 ou 4 páginas, mas depois não li muito mais e já vi pessoas que já estavam mais avançadas no livro. livro e eu senti uma enorme dificuldade em ler o início do livro. Não é por ser difícil, não é por ser complexo, o inglês não é complexo e penso em português, que obviamente será muito mais acessível, mas a maneira como a história estava escrita estava a desenvolver-se de uma maneira tão lenta, o que não é normal no género do thriller. O thriller, muitas vezes, somente os que estão a ser mais badalados agora, tem um ritmo muito rápido, não tem um desenvolvimento tão lento. E que eu achei que era eu que estava cansada e que não estava a conseguir ler o livro, mas não, depois a conversar ou a ver a conversa que estávamos a ter sobre o livro, percebi que era mesmo do livro. E isso talvez, se o livro tivesse continuado por assim, por mais algumas páginas, eu acho que tinha desistido do livro. Eu normalmente não costumo desistir de livros, excepto as vezes que desisti, que não foram muitas. Normalmente significa que quando desiste de um livro, significa que naquele momento aquele livro não me está a agradar, o que faz com que eu possa pegar nele mais tarde, quase quando tiver mais tempo, quando estiver mais... com a cabeça preparada para ler aquele livro. Mas eu insisti e ainda bem que eu fiz. Este livro fala-nos da Tessa. A Tessa é a única sobrevivente de um serial killer e ela quando tinha... quando era a teenager, eu não me recordo exatamente com que idade é que foi. Ela foi encontrada numa... numa cova. Não era num túmulo, mas é quase como se fosse uma cova. Juntamente com outros corpos. E ela era a única sobrevivente. E à volta dela estava uma série destas flores amarelas que em inglês se chamam Black Eyed Susan. Em português eu não sei qual é que seria o nome destas flores. Elas são parecidas com margaridas, mas o centro é mais escuro e parece que tem um pouco de relevo. Para mim são flores silvestres. É fácil encontrar parecidas no campo, mas não sei se têm algum nome. Provavelmente até têm. Nós vamos acompanhar esta personagem porque isto é tudo contado na primeira pessoa. Eu estava só a pensar duas vezes porque... não sei se na terceira parte há... dois ou três capítulos que já não são contados da mesma maneira. Mas pronto. Nem interessa. Grande parte é contada então desta maneira, contada pela Tessam e nós temos dois momentos. E... que é interessante, mas eu acho que também ao início ajudou a fazer um ritmo extremamente lento. Porque num dos capítulos nós estamos no presente e no capítulo seguinte estamos no passado depois da Tessam ter sido a partes... Eu acho que é tudo depois de ela ter sido sobrevivente deste serial killer. E... Nós vamos ao longo do livro, vamos descobrindo o que é que... Portanto, o que é que ela... Por aquilo que ela passou. Nomeadamente quando as sessões de... Que ela tinha que ir de psicólogo. A resistência que ela tinha em ser analisada pelo psicólogo. Também há algumas partes em que... Portanto, a relação que ela tinha com o pai e o irmão. Os avós e uma tia. Apesar de uma parte da família dela ser praticamente irrelevante para a história. Mais no passado... Ah, e a sua melhor amiga. Depois... No presente. Ela é mãe solteira. Mas basicamente vive sozinha com a filha. É designer, mas... Trabalho... É designer, mas o design que ela faz é... Tipo, objetos e... Portanto, mais seria designer de produto. Apesar também não ser uma coisa que é muito explorada. Mas foi um detalhe que eu achei interessante. E... A vida dela revolve-se um pouco... À volta do facto de... A pessoa que foi acusada de ser o serial killer. Que a tentou matar... Estar prestes a ser... Portanto, morta. Porque ele foi condenado à morte. E... Há uma hipótese... Posta por várias pessoas... Que ele é inocente. E... Portanto... A Tessa... Está a ser pressionada para algumas pessoas. Para os ajudar a comprovar que aquela pessoa que foi julgada... Estava inocente. Estava inocente. E... Portanto... O Dia Rosal Adele resolve-se à volta disso. E da... Da sua filha. Depois vamos... Conhecer... As... Novas relações que... Que... A Tessa tem. Às vezes... Algumas das coisas... Parece-me um pouco... Desnecessárias na medida em que arrastam a história. Mas... No final eu achei que era uma história sólida. Uma boa história de suspense. E que... Como... Mistério... Estava bem... Escrito. Bem... Desenvolvia-se de uma maneira que... Não era... Não era chegar ao fim e aparecer assim algo que era mirabolante. Eu suspeitei... Desde muito cedo... A envolvência de uma das personagens. Não talvez com aquilo que... Não a 100% sobre o que é que era. Porque... Muitos... Livros de mistério... Sofrem deste... Problema. Que não quer dizer que seja necessariamente um problema. Mas... É um problema que eu vejo muitas vezes em livros de mistério. E que... Mistério... Trillers... Policiais... Livros de crime... Que às vezes chateiam um pouco. É... Quando... Eles... Têm... Uma série de personagens. Não interessa o número. É irrelevante. Mas... Quando vos falo muitas vezes das mesmas personagens e não... Não avançam para mais personagens, vocês desconfiem. Porque normalmente significa que uma dessas personagens está envolvida em algo que não devia. E foi isso que aconteceu neste livro. Isto é spoiler? Não, porque eu não estou a falar sobre as personagens. A única personagem que eu falei foi a Tessa. Eu gostei bastante. Depois... Mais para a frente. Nós vamos... À medida que vamos conhecendo a Tessa. Vamos também perceber que ela ainda hoje é perseguida por toda esta situação. Obviamente. Ela continua a ter muita resistência em relação aos psicólogos. Com razão. Apesar de ela vai precisar de coisas porque ela... Enfim. Ela ficou bastante traumatizada com estes eventos. Mas há algumas coisas que a autora inseriu na caracterização desta personagem. Que também nos fazem, em alguns momentos, questionar... Eu não diria que era questionar só a sanidade da personagem. O que é interessante, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, questionar as vivências que ela teve na infância dela. Porque o avô dela tinha uma casa que era muito excêntrica. O avô dela era um artista... E era excêntrico. Pronto. Ponto final do parágrafo. E estimulava a criatividade dos seus dois netos. Pronto. E vocês já sabem que é, por exemplo, normal quando existem pessoas que são excêntricas. Que as outras pessoas não aceitam muito bem. Ou não compreendem muito bem. Essas pessoas. E... Também há algumas das escolhas que a Tessa e a sua melhor amiga como adolescente fizeram. Se calhar não eram as coisas mais apropriadas para os adolescentes. Mas quem é que na sua adolescência não leu ou viu coisas que não devia? Portanto... E também não acho que seja fora do contexto. Também já é interessante. É um livro que tem muitas referências de livros. que era algo que eu não estava à espera. Eu devia ter escrito essas referências todas. Mas eu quando estou a ler raramente tiro apontamentos. Portanto, foi algo que me passou ao lado. Mas, por exemplo, Edgar Allan Poe. Tem também... Há também assim aqui alguma obsessão sobre o... Com o Jack the Ripper. Que também é uma escolha interessante. Gostei do final. Gostei do... De descobrir quem era. A pessoa que era a criminosa. Ou os criminosos. Não achei que era fora do... Ou que era irrealista. Talvez a maneira como a autora decidiu contar a história. É que talvez tenha sido a menos usual. E talvez a menos usual. Para aquilo que nós estamos habituados neste momento. Para os trailers. Porque os trailers neste momento têm um ritmo muito rápido. Para captar a atenção das pessoas. Muitas vezes eles são escritos como... Como se estivessem a escrever... Não é bem como se estivessem a escrever um guião. Mas é quase como se tivesse o ritmo de um filme. O ritmo de uma... De um episódio de uma série. E isso faz com que as histórias tenham um ritmo muito, muito, muito apressado. Às vezes apressado. Às vezes não é apressado. Às vezes é um bom ritmo. Este, pelo contrário, não. Tem um ritmo bastante lento. E eu acho que talvez seja um livro que dentro dos géneros seja um bocadinho mais... Mais virado para o literário. Eu não lhe queria fazer esta divisão ou esta comparação. Mas... Mas talvez seja um bocadinho. Pelo menos o facto de ele ser tão lento faz-me lembrar um bocadinho mais... Ficção literária. Não é um livro de ficção literária. Mas faz-me lembrar um bocadinho mais disso. Que talvez não seja completamente fora do... Daquilo que a autora é, entre aspas. Porque a senhora é jornalista, portanto. Ela já escreveu histórias de... Portanto, de true crime. Que muitas vezes... Muitas coisas de true crime têm um ritmo diferente de um thriller. Porque tem a ver com... Dependendo do autor... Pode-se ter um ritmo a acompanhar a investigação. Ou... Às vezes começam pelo fim. E depois depende de cada um dos autores. Mas normalmente têm um ritmo mais lento do que os thrillers. Não é o melhor thriller. Não é o melhor livro de crime. Mas eu até gostei bastante dele. E se gostarem de livros mais lentos. Então talvez este seja o vosso... Uma boa maneira de ler um livro que é de... Thriller. Não é bem thriller. Policial. Não leva polícia. Hum... Um livro de crime? Um livro de mistério? Vamos chamar-lhes. Já leram este livro. Ficaram com curiosidade. Digam-me os comentários e... Até ao próximo vídeo.